Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 19 anos, moro na cidade de Balneário, em Cão, no estado de Santa Catarina. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vou trazer uma gameplay, um vídeo que, mano, muitas pessoas já pediram pra mim e pedem direto aqui no meu canal pra me trazer, mano. Mas eu nunca trago, tá ligado? Porque eu não gosto, tipo, não é que eu não gosto, tá ligado? É porque o celular novo que eu tenho agora, tá ligado? Eu não gosto de estar jogando e tal, tá ligado? Como todos sabem que eu já tô fazendo diversos vídeos aqui no canal e eu recentemente troquei de celular, comprei um celular novo, que é esse aqui, que é o Galaxy A10, né? No caso, é um puta celular, um celular muito top, tá ligado? Aparece um iPhone de trás e tal. Mas eu já gravei diversos vídeos no canal, é só vocês entrarem aí que já tem bastante vídeo com ele, tá ligado? E quero gravar muito mais ainda. E antes eu tinha esse aqui, que é o Galaxy J7, mano, ó. Você pode ver aqui, ó, né? É um celular bonzinho, tá em um ótimo estado. É, fiquei com ele por quatro anos, tá ligado? É um celular muito bom, muito top, que você pode mexer nele, fazer várias coisas. Baixa, joga, dá pra jogar Free Fire, PUBG, Call of Duty, mano, qualquer jogo que você quiser. E, mano, como eu tô com esse celular aqui sobrando por enquanto, que eu não consegui vender ele ainda, mas eu vou vender em breve, Eu também tô gravando diversos conteúdos com ele e postando no canal, tá ligado? Porque eu vou ter que o canal ativo aí agora e nessa reta final aí, antes de acabar o ano, eu quero postar vários vídeos pra vocês aí. Quem sabe aí, tiver semana aí, eu quero tentar postar vídeo aí todo dia no canal, tá ligado? Vamos ver, se Deus quiser, né, mano? Tocar produção assim é milhão, tá ligado? Quero produzir vários vídeos pra vocês. E hoje, mano, eu vou gravar uma gameplay de Free Fire, mano, isso mesmo, isso. Você que gosta de jogar Free Fire, que gosta de assistir, é, canais no YouTube de Free Fire, mano, Hoje eu vou tá trazendo uma gameplay de Free Fire pra você assistir. Então, eu já baixei o Free Fire aqui, mano, vou até agora, tipo, eu tenho que dar aquela configuradinha no Free Fire ainda, tá ligado? Eu vou botar meu e-mail e tudo mais aqui. É, não sei como é que vai ser, tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo Free Fire, tá ligado? Mano, eu acho que faz uns 4, 5 meses já que eu não jogo Free Fire, mano. Sabe, não é uma coisa que eu gosto, tá ligado? Não é um jogo de, um jogo que eu gosto de jogar. Tipo, jogo de tiro eu não sou muito bom, tá ligado? Tem, ou tem, tipo, futebol, futebol eu já domino mais, tá ligado? Tipo, um FIFA, um PES assim, eu já domino muito mais do que um Free Fire, um Fortnite, tá ligado? É, quem sabe um dia eu fique bom nisso, mano, mas eu acho que vai demorar e talvez nunca vai acontecer isso, tá ligado? Tá aqui, já entrando no Free Fire já aqui, ó. Vou configurar, botar o meu e-mail certinho, bonitinho. E a hora que eu começar a partida aqui, eu volto com vocês e já volto certinho aqui com a tela divididinha, certinho, bonitinho. Beleza, mano? Então, corte de vídeo aí e eu já volto aqui com vocês. Valeu? Bom, galera, consegui logar aqui na minha conta, mano. É, vou colocar e gravar aqui pra vocês aqui agora. Bom, galera, tá gravando aqui agora a partida de Free Fire, mano. Como vocês podem ver, eu tô aqui já, ó, certo? No Free Fire, já coloquei aqui um modo clássico e um solo aqui pra nós jogar, mano. Então, bora jogar aqui, mano. É, demorei um pouquinho pra poder logar ali, que eu tive que botar minha conta do Facebook ali pra poder logar nessa conta minha que eu já tinha, certo? Eu não sou um nível muito top, tá ligado? Porque até então eu não jogo muito Free Fire, tá ligado? Mas, vamos jogar uma partida aqui. A hora que nós estiver caindo lá, eu já volto com vocês. Bom, galera, já estamos aqui no avião, já, ó, né? Prestes a cair aqui. E, mano, vou só... Vou decidir aqui qualquer lugar aqui e vamos pular, mano. Tipo, eu não sei quais são os melhores lugares pra pular no Free Fire, certo? Porque eu não jogo muito. Mas, vamos pular, mano. Vamos pular aqui e vamos ver. Seja o que Deus quiser. Pulei. Vamos lá. Agora tem a nova... Tem a nova skin agora do... Do Alok, né, mano? Muito louca a skin do Alok. Quanto tempo que eu não jogo um Free Fire, hein, mano? Nossa, caiu um monte de niggas aqui, velho, junto comigo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu caí no pior lugar que tinha. Mas, vamos lá. Mas, vamos... Vamos lá que eu tô vendo que eu já vou morrer logo, mas, beleza. Vamos pegar as coisinhas aqui. Eita, porra. Já, já. Já tô levando o tiro já, no bagulho já, mano. Já tem o massinho já. Eita, a chifra da mãe. Oxi. Ah, tô pra lá, pra dar amanhã. Ah, mano. Ah, eu morri, velho. Vocês tão vendo como eu sou noob, mano? Ah, que bosta, velho. É porque o negocinho também da... Da... De gravar aqui também atrapalhou um pouquinho, mano. Mas eu vou fazer mais uma partida aqui pra... Pra dar um bônus pra vocês aqui, porque essa foi horrível, mano. Sério. Então, quando tiver caindo lá de novo no avião, eu volto com vocês, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada. Já estamos aqui no avião novamente, certo? Agora, vamos demarcar um local aqui pra gente cair. O avião tá vindo ali. Eu caí em Bimazaki. Bimazaki ali. É, então deve ser... Vamo cair em... Yangar. Vamo cair em Yangar. Lá no... Cafulé do Brejo lá. Vamo lá. Porque... Bimazaki, Klock Tower, esses lugares são... Lugares que tem bastante gente, pelo que eu sempre vejo, às vezes, tá ligado? Eu já vi gameplay dos caras gravando, então... É um lugar que tem bastante gente. Então vamo cair mais ou menos aqui assim. Vamo cair em Yangar aqui. Yangar também é um lugarzinho também que... Mas bora lá, bora lá. Não vamo desistir, não vamo arrumar desculpa. Só bora. Pelo que eu posso ver, caiu bem pouca gente aqui comigo. Quase ninguém. Então, provavelmente eu escolhi um lugar bem bom, mano. Mano, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Eu sou muito noob, tá? Não, se vocês notarem, eu sou muito noob, véi. Tipo, realmente... Não é pra mim esse tipo de jogo aqui, mano. Eu não sei jogar, mano. Minha jogabilidade não é das melhores. Mas a gente tenta gravar os vídeos pra vocês aí. E... Tipo, né? Deixa eu... Ah, pelo menos equipar a arma na mão. Pelo menos é isso, né? Tipo, como vocês pedem, tá ligado? E se vocês gostarem muito, mano. E tiver muito like aqui no vídeo. Tipo assim, ó. Vamo botar uma meta aí de like aí. Vamos supor. Se tiver 30 likes, mano. Que o normal do meu canal sempre é ter aí, tipo... 20 likes, 15 likes, né? 25. Se tiver 30 likes, mano. Eu prometo trazer pelo menos... Uma ou duas gameplays de Free Fire por semana aqui no canal, mano. Então, tipo assim. Se eu já trago uns... Tipo, dois, três vlogs pra vocês aqui no canal. Trazer mais duas... Dois vídeos de gameplay, praticamente. Seria quase vídeo da semana inteira, entendeu? Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo. Eu posso estar trazendo gameplay pra vocês direto aqui no canal, mano. De Free Fire, de Fortnite. Mano, isso se vocês gostarem demais, certo? Aí eu tenho... Opa. Oh! Oxi. Então, o que é que aquilo ali é? Um zumbi? Oh! É um fantasma, o bagulho. Oi, oi, oi. Que louco, mano. Caralho, borracha. Que louco, mano. Matei o bagulho e saí... Entendi nada, mano. Entendi foi nada. Mas bora lá. Nossa, esse vídeo aí vai dar longo, hein, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas já tá com 25. Falta só 25 aqui, mano. Tá? Que louco. Ué, não morre o bagulho, véi? Oxi, correto, mano, você gira, caralho, agora eu fiquei pique? Caramba, louco, fiquei como no bagulho? Aham, cê é louco Pereira DJ, haha, pega-te, cê é louco, mano, nossa, mas eu tô um pouco triste, porque eu gravei um vídeo essa semana agora, com o meu celular Galaxy A10 ali, mano, e tipo assim, eu não consegui editar ele, porque ele gravou em MP4, e o meu editor, ele não aceita vídeos em MP4, e eu gravei um vídeo, mano, ficou tão legal o vídeo, tão da hora, só que eu vou ter que editar, eu vou ter que refazer o vídeo novamente, gravar novamente o vídeo, e com a minha câmera normal pra poder editar, mano, porque não vai dar, nossa, mas ficou muito da hora o vídeo, cê não tem noção como ficou, é eu mostrando como é que é por trás das câmeras e tal, cê é bem da hora, vai sair no canal ainda, eu vou tentar reeditar o vídeo, reeditar não, regravar o vídeo pra poder postar pra vocês aqui, mas eu tô muito chateado porque o vídeo ficou muito legal, muito da hora, tá ligado? É, a qualidade também do vídeo é boa, só que é uma pena que o meu editor, que eu edito no Sony Vegas, né, é, não aceita MP4, aí eu tentei baixar um outro ali agora, é o FilmoraGo, é, Wondershare, Wondershare, alguma coisa assim, FilmoraGo, mano, e também não aceita MP4, mano, acho que tipo, nenhum editor não aceita vídeos em MP4, mano, não sei o que eu faço agora, porque, às vezes quando eu não tô com a minha câmera e eu quiser gravar com o meu celular, não vai dar pra me gravar porque, ah, o editor não aceita o vídeo em MP4, daí agora ferrou eu, aonde eu, aonde eu for, eu tenho que carregar a minha câmera pra eu poder gravar os vídeos, tá ligado? Falta 16, 15, né, contando comigo, 15, só bora, man, Mano, eu queria ser, tipo, não digo profissional, tá ligado? Mas, eu queria, tipo, ser bom nesse jogo de tiro, mano, é, é claro que é uma questão de prática, né, mano, você praticar todos os dias e tudo mais, jogar um pouquinho por dia que for, mas é complicado, mano, porque eu quero gravar vlog, quero gravar essas paradas assim, E o vlog, querendo, não consome muito, mano, consome muito o meu dia, então, tipo, pra gravar um vlog aí, demora em torno de, tipo, meia hora, às vezes até uma hora, pra gravar um vlog, mano, não, tipo, Vocês olham aí o videozinho de 10, 15 minutinhos aí, e vocês acham que é rapidinho, não é rapidinho, mano, demora pra gravar o vídeo, tá ligado? Então, tipo, eu gostaria de tá postando, tipo, gameplay, vlog, pá, tá jogando todo dia, que nem que seja uma partidinha por dia de Free Fire, de Fortnite, Mas, consome muito o vídeo, mano, e eu tenho que, é, gravar o vídeo, eu tenho que editar o vídeo, fazer thumbnail, é, colocar o vídeo pra upar, então, é tudo eu, tá ligado? Não tem ninguém que faça por mim, tá ligado? E se for botar alguém pra fazer hoje por mim isso aí, eu vou ter que pagar, mano, não é barato, tá ligado? E eu não tenho tanta condição assim, entendeu? Então, tipo, tem que ser tudo eu, mano, tudo na correria, tudo nas pressas, e graças a Deus aí eu tô conseguindo postar um videozinho, um dia sim, um dia não, Um vídeo pra vocês aí, voltando, ativa com o canal, o canal tá com um crescimento bom aí, graças a Deus, e vamos ver, mano, vamos ver se a gente consegue Retornar aí com vídeo todos os dias, como eu tava fazendo, eu fiquei aí durante um mês postando vídeo, é, vídeo todo dia, é, postava um vlog, uma gameplay, um vlog e uma gameplay, Sempre assim, só sábado e domingo que eu não postava, mas de segunda a sexta era vídeo todo dia, mano, eu quero voltar nesse pique, quero voltar, cara, eu quero, tipo, ir pra sempre assim, entendeu? Pelo menos até o final do ano, quero ver se eu vou tentar, ver se eu consigo voltar a postar vídeo todo dia no canal, que não é fácil, mano, eu trabalho numa empresa também, tá ligado? Eu compro horário, é, é, é complicadinho, mano, mas vamos ver se a gente consegue voltar nesse pique aí, não vou prometer nada pra vocês, mas, quem sabe, né? Aí, não tem mais carinha por aqui não, mano, oxi, opa, ouviu um barulhinho aqui, ó, barulho de tiro, opa, Onde é que ele tá? Eu vi por aqui o tirinho, o tirinho, onde ele tá esse desgraçado, opa! Ah, moleque, matei daqui o cara, véi, cê é louco, mano, o noobizão matou um bom, que o cara não era ruim não, tá, o cara me acertou um tirinho ali, ah, moleque, vai! Ah, morri, mano! Ah, mas fiquei entre os seis, pelo menos, cara, pelo menos fiquei entre os seis, mas esse aí foi o vídeo, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay que eu trouxe pra vocês aí de Free Fire, mano, Muita galera, muita gente pediu pra me gravar, principalmente os meninos aí que jogam Free Fire, né, os rapazes aí do meu canal aí que jogam Free Fire, Sempre comentaram nos vídeos, ah, grava Free Fire, grava Free Fire, grava Free Fire, finalmente eu trouxe uma gameplay de Free Fire, mano, acho que eu trouxe só uma gameplay de Free Fire no canal, Que foi o pior jogando Free Fire, né, mano, e a galera gostou bastante, deu umas visualizações boas, e eles pediram mais, mano, só que eu acabei não gravando, tá ligado? Aí depois disso eu comecei a trazer o Fortnite, depois que eu comprei meu computador novo aqui, meu PC Gamer, né, Eu comecei a trazer só Fortnite, CSGO, essas paradas assim, mano, e quem sabe agora é a chance, é a hora de eu voltar com os jogos de Free Fire, né, com as gameplays de Free Fire, mano. Então, mano, lembrando com aquilo que eu falei no meio do vídeo aí, mano, se bater a meta de 30 likes nesse vídeo, mano, eu volto a trazer gameplays de Free Fire, E prometo trazer pra vocês pelo menos uma ou duas gameplays de Free Fire por semana aqui no canal, mano, juntamente com os vlogs depois também, né, Aí quem sabe se eu tosser duas, mano, se eu tosser duas gameplays de Free Fire e três vlogs, mano, já é vídeo toda semana, todo dia, né, mano. Então, mano, se você quer mesmo mais gameplays de Free Fire, mano, deixa muito like aqui no vídeo, mano, deixa uma ideia de vídeo aqui pra mim que tá gravando de Free Fire aqui, O que que eu posso tá fazendo no Free Fire pra poder ficar mais divertido, tá ligado? Se você quiser patrocinar também o canal com diamantes, com coisa assim pra mim poder comprar skin, mano, deixa aqui nos comentários, Me segue lá no Instagram, me chama lá no direct, mano, a gente pode trocar uma ideia, é, vamos fazer um squad, montar um squad, alguma coisa do tipo, mano, Deixa gravar os gameplays aí, bem da hora, beleza, mano? Então, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, Tamo junto, um forte abraço, valeu é nóis e fui! Tchau, 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 tchau!